Oi amor, cheguei. Oi amor, o que foi seu dia? Foi bem, mas um pouco cansativo. E o seu dia, como foi? Bom. E você tá vendo o que aí? Fazendo a pete. Hoje para e para com essa porcaria? Mas é meu sonho. Que sonho o que? Você tem que acreditar em mim. Não, que sonho nada minha filha. Sonho nada. Não, pode parar com isso. Não, pode parar com isso. Sonho de mulher? Mulher tem que ficar na pia lavando louça e no fogão cozinhando. O trabalho de mulher é isso aí. Entendeu? E outra coisa, se a próxima vez que eu chegar em casa aqui e ver você com esses tapetes velhos aí, fazendo esses tapetes, você vai fazer com você, viu? Você pode parar com esse sonho seu. Pode parar com isso. Pode parar com isso. Você tá me entendendo? Tô, tô entendendo sim. Você pode parar. Para com isso. Tô cansado disso. Tô cansado de você com isso. Eu tô cansada. Você é todo o que brinca comigo. Que? Cansado nada? Nada? Não, não. Cansado nada. Essa porcaria de casa. Pode parar com isso, entendeu? Negócio de sonho. Sonho é acordar, aceito trabalhar, pegar ônibus, como eu pego lá, ônibus lotado. Pode parar com isso. Oxi. Vai, irmão. Tem que trabalhar, tá? É por Deus. Isso aí que é trabalho de mulher, tá bom? Isso aí que é trabalho de mulher. Você sonha, olha comigo, nesses tapetes velhos aí não, viu? E se eu chegar hoje, vê esses tapetes velhos aí, eu vou jogar cada um no lixo, tá bom? Mulher minha não vai ficar fazendo esses tapetes sonhando não. Mulher minha vai ficar cozinhando, lavando louça, tá bom? Tá bom. Você pode parar com isso. Você pode parar com isso. Você tá me entendendo? Tá bom, vai logo. Tá bom. Zé. Vem trabalhar, tá? Você vê se é a resta da casa, tá? É um par de isso. Tchau. Tchau. Eu vou aproveitar. Saiu. Vou fazer os tapetes. Pra quem não acredita em mim. Vou fazer isso aí. Vai pra isso. Cheguei Poxa, o que faz com a minha filha? Ah não, o que você está saindo falando aqui? Estou saindo falando Estou saindo falando Estou saindo falando aqui Estou saindo falando aqui Estou louco Eu não falei que você pare com isso? Não, não falei que você pare com isso Não falei que você pare com isso Não falei com isso, não fale não Por favor Eu te falei Não falei com isso, não fale não Acabou com esse sonho seu Que sonho o que? Que sonho o que? Foi com isso Oi amor, tudo bom? Agora chegou mais cedo Hoje que ele foi lá Oh amor, não tenho notícia eu não vou te dar não Perdi o emprego Lá teve uns cortes lá na empresa E me demitia Agora não sei mais o que eu vou fazer Porque o ano que eu já fiz com o emprego Pois é Mas não se preocupe não Porque você não sabe Mas eu consegui Uma encomenda muito grande De que amor? Que vai nos ajudar muito Encomenda de que? Uma encomenda de tablete Sério? Você não acreditou em mim Mas você continua ainda com o emprego Tanto que você me humilhou E mesmo assim eu continuei Eu continuei Porque é o meu sonho É o meu sonho E eu não parei E eu continuei E agora eu consegui Mas eu consegui Porque Deus me ajudou Porque você não acreditou em mim E agora a gente vai viver Do sustento desses tapetes Porque o que eu vou ganhar Vai ser o mesmo Tanto que você recebe por mês Ô amor Me perdoa Porque eu não acreditei no seu sonho Pois é Você não acreditou Me humilhou Isso não se faz Me perdoa Porque eu não acreditei em você Obrigado que você continuou Não desistiu Mesmo eu falando que você não ia conseguir Mesmo eu jogando seus tapetes no lixo Você persistiu amor Me perdoa Te perdoa sim Me perdoa Mesmo que a pessoa do seu lado Não acredite em você Não desista dos seus sonhos E se essa mensagem tocou no seu coração Pedimos que você compartilhe Se inscreva no nosso canal Para que possamos trazer mais conteúdos como esse E se inscreva no nosso canal E se inscreva no nosso canal